Bom dia, bom dia, bom dia! Pra quem levantou 6 horas da manhã e foi pra academia, sim, sim, estamos no foco, porque depois da queda que eu tomei, não posso mais brincar com meu peso, não posso mais brincar com minha saúde, tá complicado, então resolvemos fazer uma reeducação alimentar, resolvemos entrar na academia pra fazer exercício, cortamos o açúcar, que é a pior coisa da minha vida, ter cortado esse açúcar, vocês não sabem a falta que eu sinto de um docinho, quer dizer, a gente come um docinho, mas tomar café, sem açúcar, eu não estava preparado pra isso não, e hoje eu tenho a missão de instalar este lavatório, porque eu só fiz montar ele, instalar que é bom nada, né? Então aproveitei, fui lá pra academia de manhã, passei ali, comprei um pré-treino natural, porque eu não tô afim de dar 200 reais em um pré-treino, eu comprei o natural, gastei 20 conto, né? E é natural, gente. E vamos seguir o dia, eu vou ver se eu consigo quebrar esta parede hoje, fazer encanação de esgoto e de água, né? Porque a gente precisa trabalhar, eu preciso instalar o lavatório, porque amanhã eu tenho cliente. Então vamos seguir o dia, ó a bagunça que tá isso aqui. Ai, eu tô com a roupa, o seixo cheio de roupa, e meu seixo de roupa fica no banheiro. Eu vou levar essa roupa pra cara de manhã, colocar pra bater, e eu ainda não comprei o tanquinho pra ir pra casa. Por que que eu não comprei o tanquinho? Não tava afim. Não tava afim não, gente. É porque eu ainda não cobri o beco, fiquei de comprar o material pra cobrir o beco essa semana, né? Então o empreendedor ontem já veio fazer orçamento pra cobrir o beco, pra eu sim colocar o tanquinho. Sim, meu tanquinho fica do lado de fora, porque não dá pro meu banheiro, né? Então, por isso que eu não comprei o meu tanquinho e tô lavando roupa na máquina de manhã, coisa que eu odeio lavar roupa em máquina. Pra mim, a máquina não limpa a roupa. É neste nível, tá? Eu vou quebrar a parede hoje, pra estar no lavatório, e eu tenho que comprar o... Eu tenho que comprar gesso pra fazer aquela aresta ali, quem vai fazer sou eu, né? Eu quero adiantar logo o lavatório, porque eu tenho um cliente mais tarde, então eu preciso adiantar logo esse lavatório, agora de manhã. Então, simbora, que são exatamente oito horas da manhã, e eu quero terminar de fazer minhas coisas antes de meio-dia. Música Tchau. 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 Já fiz o primeiro furo. Vou pegar o cano pra medir se entra, se cabe direitinho, bonitinho. O segundo que é da água, esse aqui é o do esgoto. Aí eu vou sair lá pra fora, pra quebrar de fora pra dentro. E olha como eu tô cansando. Pois é. Né? Fazer o quê? Mulher. A retada é assim, minha filha. Não espera por ninguém. Pega o martelo e faz. Ai, vamos lá. Buraco feito. Temos um buraco. Aí meu irmão passou aqui agora e fez muito bem. Gosto assim, eu fiz a parte do esgoto é com você. Que eu não vou mexer naquela caixa do esgoto. Pra sair um monte de barata. Tô fora, essa parte é com ele. Coelho. Tô com o buraco feito agora. Tô com o buraco feito lá, ele. Lá, ele. Né? Mano, aí tô com o buraco feito. E vou pegar o joelho. Que eu descobri que eu vou ter que ir lá em cima no material de construção. Neste nível. Comprar mais dois joelhos. Eu só comprei. Eu contei quatro, mas são seis. Vou ver a água também. Se eu precisar comprar joelho. E vamos medir. Acho que eu fiz o buraco muito grande. É um tubo de 40. Acho que eu fiz um buraco pro tubo de 50. Mas é de pica-cimento. Né? Então. Vou botar o cano pra fora. Peraí. Vamos capitular esse negócio que eu tô falando. Tá? O cano tá aqui no beco. E eu vou tirar ele pra botar aqui na frente. Tá? Recapitulamos. Coloquei o lavatório no lugar. Como disse a vocês. Eu tenho cliente daqui a pouco. E ela já me ligou de entrar caminho. Então. Eu não vou usar o lavatório hoje. Vou usar o portátil. Então eu já coloquei o tubo. Né? O buraco já tá ali. Falta eu ver agora o da... O da água. E eu vou deixar ele aí mesmo. Só que aí. Essa estante vai sair daí. Que eu vou chegar ali pra trás. Pra poder conseguir entrar. A tarde do lavatório. Aqui assim. Eu vou colocar duas patrilhas de vidro. Que eu tenho. Que é pra eu colocar shampoo. Já facilita. Esse nicho. Eu não sei se ele vai continuar aí. Tá? Não sei ainda. A bagunça é que tá. Eu vou só organizar. Essa bagunça aqui na frente. Varrer o salão. Passar um pano pra tirar a poeira. Instalar o lavatório no banheiro. Pra poder trabalhar. Aí eu não sei se a iluminação vai estourar. Tá? Aí ficou assim. Tá vendo? O cano vai passar por aqui. O de água. O da água. Ele vai sair daqui. Então eu vou adaptar ele. Aqui nesse cano de manhã. Aqui é minha área de serviço. Tá, gente? É. Meu tanquinho fica ali. Então a gente vai cobrir essa parte aqui. Né? Vou botar um piso aqui. Deixar bonitinho. Então. O da água vem pra aqui. Aqui é do esgoto. Que eu vou jogar ele naquela caixa de esgoto ali. Vou botar mais o pedaço de cano. Meu irmão vai cortar ali. Porque esse é o trabalho dele. Que eu não vou abrir aquela caixa que tá cheia de barata. Pra jogar água que sai dali. E aí. Então ele não vai ficar assim. Ele vai ficar. Aqui assim. Tá vendo? Com o cimento ele vai prender aqui. Né? E o buraco pra sair água. Aqui é o tubo da água. Então ficou assim. Aqui eu ainda vou ajeitar. E é isso. Aí tudo isso aqui a gente vai passar a semente em cima do cano pra poder esconder o cano. O dia beleza! Baby, você me fielding five. You giving me wind and rain. You some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Se inscreva no canal. 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 A gente veio, então ainda falta aquela parte ali. Tem que tirar esse zenturo daqui, que ele não teve tempo de tirar. Né? Tá vendo meu batizinho? E a gente foi e encimentou até carro. Ainda falta colocar essa parte aqui, né? E ficou assim, desse jeitinho. E nossa encanação pelo lado de dentro. Ficou assim. É, meu irmão não se atentou. O cão da água, ele jogou pra frente. Então, ficou assim, afastado da parede. Eu acho que eu vou colocar uma passadeira aqui, pra poder prender. Mas ficou assim. O cão da água, eu peguei ali. Peguei um capo, curtei da gostura do cano, né? Pra ficar preso, melhor. Eu já emacei. Agora eu vou lixar pra colocar papel de parede. Coloquei o meu chuveiro. Meu chuveirinho, né? E tá assim. Coloquei o meu chuveiro. Coloquei o meu chuveiro. E as, e as, I'm an emotional mess. E as, but you wouldn't want me any less. E as, cause you know how wild it could get. To love and emotional mess. E as, cause you know how wild it could get. And as, cause you know how wild it could get. E as, cause you know how wild it could get. I'm an emotional mess. Se inscreva no canal 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 E a lesada aqui Tem que estar se lembrando Que tem aquele batente a mais Né? Pra não machucar o pezinho Então, a lesada aqui Já A lesada aqui já tomou topada Naquele Naquele batente E qual é o pé que bate? O que foi fraturado Só bate ele Né? Mas, tudo bem Vida que segue Bom É, eu Vocês viram aí Eu comecei a colocar papel Adesivo na parede No lugar do lavatório Né? Mas, eu fiz meus cálculos Do papel adesivo Errado Totalmente errado Gente, eu tô Só semando a minha cabeça Não tá legal E eu fiz compras Totalmente errado E o ruim é que Eu não tô achando Este papel de parede E eu preciso Terminar De colocar Aquela lesada ali Eu vou dar um jeito nela hoje Vou começar Dar um jeito nela hoje Eu não vou fazer Vou gravar o vídeo pra vocês Como é que eu faço Né? Porque se vocês tiverem Uma porta assim Pra colocar Vocês já sabem A maior possibilidade de fazer Então, eu não tô achando Este papel adesivo O que que vai acontecer? É... Nem na Shopee eu tô achando, gente Estou achando de outro modelo Parecido Mas não vai dar certo Isso aí eu vou deixar Futuramente que eu vou trocar Essa bancada que tá aqui Vai pro lado de lá Né? E eu calculei O papel que eu coloquei Que vocês viram aí Na parede do lavatório Errado Eu comprei 20 metros Quatro Tô rolo de cinco E esse mármore Só na Shopee O Mercado Livre Aí o meu medo é de eu comprar E não vier certo Tá? Então Tem a questão da cor Por quê? Porque eu inventei Que eu quero um rosa Queimado Né? Eu quero um rosa Assim Como é que eu posso dizer A vocês? Não rosa Mas eu quero um rosa Mais escuro Né? Nesta parede E como eu comprei A metade Do papel de banheiro Errado Era pra eu comprar Trinta Trinta metros Né? Era pra eu comprar Trinta metros Três rolo de dez Eu comprei vinte Por quê? Porque eu calculei A parede Que Essa parede toda aqui Junto com E essa daqui Ela pega quinze metros Né? Quinze não Ela pega treze metros Então foi isso que eu calculei Não Ela pega treze Vai dar pra eu colocar na outra E eu comecei a colocar pela outra E só ali me levou dez metros Sim Esta parede me levou dez metros Tá? Então eu fiquei com um rolo De dez metros Aí eu tive que mudar totalmente o layout Dessa parede de cá Que vai entrar O papel mármore E o rosa Que eu vou fazer Uma arte aqui com isopor Né? Nesta parede Que vai ficar pra outro vídeo Que não vai ficar muito grande Então esse aqui foi o vídeo Pra vocês Um vlog da minha semana Porque menina Não teve como fazer Em um dia só Essa instalação Uma porque eu tive cliente Outra Meu irmão que tava me ajudando Então entre um Entre uma corrida e outra É que ele vinha fazer as coisas Você tá achando que quebrar Parede Quebrar concreto É brincadeira? Não se faz nada Em um dia só não meu amor Tá? São vários dias Então Por enquanto Esse canal vai rolar uns vlogs Tá? Muito doido E Futuramente aí Com fé em Deus Assim que eu acabar de organizar isso aqui A gente volta com os vídeos normais Porque eu ainda tô testando Tá? O horário melhor Pra eu gravar vídeo pra vocês Então é isso aí Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários Sua opinião Tá? Dá like Se inscreve no canal Ativa esta bendita sineta E até o próximo vlog Doido aí da Lili Tchau Tchau